O 5G reinou no FutureCon 2019. As aplicações começam a ficar cada vez mais práticas. Mas como fazer dinheiro com o 5G? O 5G está começando agora no Brasil. A gente já viu o 5G acontecer lá fora já há algum tempo. A gente tem várias operadoras que já lançaram o 5G comercialmente no mundo e a gente tem 21 redes comerciais já com elas. Então a gente está pegando um pouco da experiência do que está acontecendo lá fora. Se a gente olhar para o mercado sul-coreano, por exemplo, as aplicações que estão crescendo e rapidamente crescendo são mais voltadas a vídeo, a realidade virtual, a realidade aumentada. Então muita coisa nessa área de entretenimento dos usuários. Gaming também é algo que está crescendo muito lá fora. A gente vê que aqui no Brasil também vai ter um potencial muito grande. Isso na parte de consumer. Agora o que a gente enxerga mesmo é que o 5G vai ter um potencial gigantesco não só para a área de telecom, mas para todas as indústrias. O 5G vai trazer aplicações industriais para empresas e esse é o grande aporte que a tecnologia vai trazer para a economia do país, inclusive para os próximos anos. Então a gente vê que, por exemplo, indústria conectada. Indústria conectada você vai ter que ter a baixa latência que o 5G está trazendo, a alta confiança, a alta taxa de dados que ele vai transmitir, mas você precisa de outros componentes também. Eu até comentei isso em um painel aqui na Featurecom ontem. Você vai ter que ter novas entidades na indústria participando junto com as operadoras e junto com os fornecedores também. Você vai vender uma indústria conectada, você vai ter que ter o braço robótico, você vai ter que ter o comando disso tudo que vai estar na nuvem, então você vai envolver de computing também, cloud. Então são vários novos componentes e eu enxergo que a gente vai ter que, que as operadoras em si vão continuar sendo as orquestradoras, isso tudo, só que elas vão ter que ter soluções fim a fim e elas vão ter que formar parcerias também. Da mesma forma que a Ericsson tem formado até hoje lá nos outros países que a gente já está com o 5G. Quando você fala das parcerias e das alianças, quer dizer, o 5G exige um ecossistema, ninguém vai ser o fornecedor único do 5G. É, e os modelos de negócio vão mudar muito. Você vai ter, como eu estava comentando, formar várias parcerias, senão você vai estar limitado no que o 5G pode oferecer. O 5G está abrindo um leque muito grande, mas para as operadoras e para a gente como indústria de telecom, de tudo isso e trazer novos serviços e eficiência para a indústria, a gente vai ter que formar as parcerias. Então, sem dúvida nenhuma, é alguma coisa que vai ter que acontecer aqui e já está acontecendo fora. Eu estava comentando, a gente da Ericsson tem parceria já com 30 entidades industriais em várias verticais. A gente tem parceria com o Volvo, por exemplo, com o ABB, até no nosso stand aqui na FutureCon, a gente está mostrando os braços robóticos. Então, a gente vai tentando fazer essas parcerias, não só com as indústrias, mas também com institutos de pesquisa, universidades, para estudar aplicações específicas para cada uma das verticais. Eu acho que eu devo ter comentado, talvez, no passado, a gente tem uma parceria também com o King's College no Reino Unido, lá em Londres, para estudar a internet dos sentidos e com foco muito grande na parte de saúde também. Então, as demonstrações que vocês estão vendo aqui na FutureCon que fazem atendimento remoto de pacientes, a gente está com uma demonstração aqui que faz ultrassonografia remota, mas a gente tem também aplicações e, pelo menos, estudos nessa linha para cirurgia remota, inclusive. Então, você pode ter um especialista, um doutor aqui em São Paulo, eventualmente fazendo uma operação em outro lugar distante do país, só com a ajuda do braço robótico lá, ou fazendo um exame com a ajuda de um assistente do outro lado. Mas quando você fala de modelos de negócios, que as operadoras vão ter que entender esse novo modelo de negócios, mas vocês, fabricantes, também mudam o modelo de vender a tecnologia. Sim, sem dúvida. E vai mudar para a indústria inteira de telecoma. Então, é por isso mesmo que a gente está fazendo esses estudos com essas empresas e com os institutos de pesquisa e com as operadoras também, não só para ver a parte técnica, mas também para entender como é que isso é vendável. Ontem eu estava conversando com o pessoal durante o painel aqui da Featurecom e esse é realmente o grande desafio, como vão ser os novos modelos de negócios. A gente vai, provavelmente, trabalhar em parceria com algumas indústrias, com as operadoras também, para montar soluções fim a fim. Isso vai ser primordial para conseguir usufruir de todo o potencial do 5G. Aqui no Featurecom, já se falou, algumas operadoras colocaram que o leilão já pode acontecer no final de 2020. Para a Ericsson, o leilão tem que acontecer o quanto antes ou o Brasil pode esperar? Não, o Brasil não pode esperar. Eu estava até comentando, um país que não tem 5G vai ser um país sem eficiência, sem competitividade e vai ser um país que não vai conseguir atrair novos investimentos. É a mesma coisa de a gente pensar para a próxima década um país sem 5G, é a mesma coisa que a gente tem um país hoje sem rodovia, sem portos e sem aeroportos. O 5G traz inovação, eficiência, competitividade e atrai investimentos. Então, não dá para esperar. Tinha até o número que a gente estava calculando. Cada ano que o 5G demorar para acontecer no Brasil, são 25 bilhões de reais de impostos que o governo vai deixar de arrecadar também. Então, não tem razão para postergar o leilão. Não tem que acontecer o mais rápido possível. Vai ser bom para as operadoras, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para a indústria, inclusive para o governo, para o país, porque vai gerar mais impostos.